A casa é sua, F5. Futuro e TVC. Com a pandemia da Covid-19, a gente sabe que os olhos do mundo ficaram voltados para a saúde como nunca. E percebemos quão importante é a pesquisa e o avanço das tecnologias na medicina. E no programa de hoje você vai conferir as inovações mais promissoras em uma das áreas mais importantes de nossas vidas. Sejam bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal, e sejam bem-vindos à Era da Saúde 4.0. Lembrando que para você que nos assiste pela TV, através do QR Code que aparece em sua tela, você consegue acessar nossos vídeos e rever todos os episódios. Basta apontar a câmera do seu celular para o código. Mas bora para o que interessa. Como a gente sempre traz aqui no F5, a transformação digital vem impactando a vida e o cotidiano das pessoas em diversos níveis. Na área da saúde, não seria diferente. Os avanços tecnológicos na medicina trazem benefícios tanto para os profissionais quanto para os pacientes. A tecnologia traz mais agilidade, garantindo que os profissionais da área tenham uma rotina mais produtiva, proporcionando uma melhor experiência para os pacientes. A tecnologia aplicada à saúde vai muito além de equipamentos eletrônicos modernos e aplicativos digitais. A chamada saúde 4.0 tem um caráter fortemente preventivo e traz a medicina para o dia a dia dos pacientes, por meio de inovações como o Internet of Things, a Internet das Coisas, o Big Data e a Inteligência Artificial. O conceito está relacionado à integração de ferramentas tecnológicas com a medicina e envolve mecanismos automatizados, como sistemas de gestão para hospitais e consultórios. O Brasil não fica atrás nesses avanços. As inovações em medicina são tantas que foi criada uma Aliança Brasileira para a Indústria Inovadora em Saúde, a ABS. Segundo seu presidente, já existem mais de 500 mil tecnologias médicas em uso atualmente. E para você entender quão vasta é essa revolução, vamos trazer as principais áreas que serão beneficiadas. Bora lá? Impressão de órgãos 3D A bioimpressão de órgãos 3D pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas já é real. No lugar de tinta comum, esse tipo de impressão utiliza biotintas, que contém células, proteínas e outros elementos biológicos em sua composição. Embora os cientistas ainda tratem o assunto com cautela, elas são o futuro da medicina regenerativa. Tecido com vasos sanguíneos, ossos, válvulas cardíacas, pele sintética, dentre outras aplicações. Órgãos artificiais como rins, pâncreas e coração já estão em desenvolvimento. E para você ver como esse futuro já está próximo de nós, já é possível criar em cerca de 30 minutos uma orelha ou nariz através de uma impressora 3D, que rabisca em uma placa pétre com tinta biológica, utilizando técnicas de bioimpressão para imprimir uma cartilagem criada a partir da cultura do próprio material genético do paciente. Acho que a rinoplastia vai ser coisa para o passado, hein? As dúvidas ficam por conta do tempo de vida útil deles no corpo humano. Tudo indica que dentro de alguns anos, essa será a solução para reduzir as filas de transplantes e talvez seja um caminho para a cura de doenças crônicas, como diabetes e doenças renais. A revolução das impressoras 3D representará um avanço absurdo para o futuro da medicina. NeuroDust Uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia desenvolveu um protótipo de sensor wireless menor que um grão de arroz, o chamado NeuroDust. É um dispositivo que possui um cristal que pode gerar energia utilizando vibrações ultrassônicas do próprio corpo do paciente. O sensor precisa de quantidades tão pequenas de energia que é capaz de transmitir as informações coletadas para receptores externos, o que é útil no caso de próteses para pessoas que não são capazes de mover algum membro. Embora a primeira versão tenha apenas 3mm de comprimento, os pesquisadores estão confiantes que em breve será possível criar um sensor que tenha pelo menos a metade da espessura de um fio de cabelo. Esses dispositivos, extremamente pequenos e autossuficientes em energia, poderão ficar implantados nos pacientes para sempre, não sendo necessário nenhum tipo de intervenção para manutenção. Robótica Aquelas cenas de filme e de ficção científica onde robôs dão lugar a médicos estão cada vez mais próximos de nossa realidade. O avanço do uso de robôs na medicina vem crescendo de forma extraordinária na última década. Essas tecnologias não ficarão mais limitadas às telas e podem fazer parte de unidades de saúde nas quais você utiliza ou trabalha. Ao que tudo indica, as máquinas terão um papel cada vez mais importante no diagnóstico e no tratamento de doenças, além do armazenamento e cruzamento de informações do paciente. A cirurgia robótica já é uma realidade que vem garantindo procedimentos mais seguros e menos invasíveis aos pacientes. São estruturas robóticas comandadas por um especialista, que tem a sensação de ver o corpo por dentro graças a câmeras que geram imagens tridimensionais. Os braços robóticos não estão sujeitos a nenhum tipo de tremor, além de possibilitarem rotação de 360 graus, conferindo muito mais precisão aos movimentos e permitindo a realização de procedimentos de alta complexidade em áreas delicadas do corpo. E, novamente, esses avanços não vão contra o profissional da saúde. Embora o uso da inteligência artificial reduza bastante as falhas humanas, a experiência de um cirurgião no comando da estrutura é indispensável, cabendo a ele o poder de decisão. Dentre os aspectos positivos da cirurgia robótica estão menor sangramento, menor necessidade de transfusão de sangue, menor tempo de cirurgia e alta precoce e retorno às atividades rotineiras em um menor período. Porém, tudo isso a um custo mais elevado. Nanorobôs A tecnologia nano irá ajudar o tratamento do câncer, aterosclerose e infecções. A aplicação da nanotecnologia na medicina abriu um leque de possibilidades. Uma delas é o combate ao câncer usando nanomáquinas para identificar e eliminar apenas células doentes. Medicamentos também poderão ser liberados em partes específicas do organismo, potencializando alguns tratamentos. Órgãos 3D, NeuroDust, nanorobôs, pessoal, são tantas as inovações da Saúde 4.0 que a gente não vai conseguir ver tudo em um só episódio. Por isso, semana que vem a gente continua trazendo a revolução tecnológica da medicina. E eu sei que você não vai perder. Dúvidas? Sugestões? Deixe nos comentários do nosso canal no YouTube da TVC 13.1 e deixe seu like lá também. Atualização concluída com sucesso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo F5.